Bom dia, bom dia a todos, bom dia deputado Miki, deputado Dallaroli, deputada Élica, deputado Luiz Paulo, deputado Carlinhos BNH, todas as assessorias, com muito orgulho e alegria ir retomar os trabalhos aqui na CCJ, já afirmando o compromisso que não obstante é o calendário eleitoral, que a gente tem o compromisso de manter a produtividade e seguir com as reuniões todas as quartas-feiras. Declaro reabertos os trabalhos. Presidente, visto que V. Exª é presidente e o doutor Serginho é vice, nós vamos ficar muito felizes se, na construção da campanha, vocês tiverem os êxitos que desejam, independente das nossas colorações partidárias e, na sua ausência, a oposição não fica triste de assumir aí a presidência, não. Vai estar bem representado e já designado V. Exª para fazê-lo. Está na Élica. Bem, há uma questão de ordem, que é o recurso contra o parecer da CCJ ao projeto de lei 981 de 23, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que obriga as unidades básicas de saúde, os postos de pronto atendimento, as unidades pré-hospitalares, os ambulatórios, os hospitais públicos e conveniados do SUS, a realizarem pesquisa em bancos de dados do governo no momento da realização do cadastro do paciente. O parecer da láfra do deputado Guilherme Delaroli, aprovada na 12ª reunião ordinária, em 15 de 5 de 24, foi pela inconstitucionalidade. Vou colocar em discussão a matéria. Eu quero discutir. Para discutir, deputado Luz Paulo. Presidente, pela ordem. Acho que o relator vai mudar o parecer. Deputado Delaroli. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, eu vou acatar o recurso do novo deputado Carlinhos BNH. O projeto de lei dele é muito bom. Vou mudar o parecer para a constitucionalidade. Depois a gente ajeita lá no plenário, que existem algumas leis aqui para preservar. A gente muda lá no plenário. Mas vou acatar aqui e vou mudar a constitucionalidade, por favor. Bom dia, meu irmão deputado Fred Pacheco. Deputado Luz Paulo, em discussão. O deputado Guilherme Delaroli alterou o parecer dele. E eu pedi para discutir, porque está presente o deputado Carlinhos do BNH. O parecer do deputado Delaroli tem os seus fundamentos jurídicos assentados na inconstitucionalidade e é uma versão absolutamente pertinente. Por quê? Porque o texto diz as unidades básicas de saúde, ambulatórios, hospitais, postos editais, do SUS. Ora, mas não deixa de ser, por parte do Parlamento Fluminense, uma invasão de competência. Porque eu não posso determinar o que os postos de saúde municipais, nem tão pouco os hospitais federais, devem fazê-lo. Então, este fundamento é um fundamento de inconstitucionalidade real. Ou então se corrigir só para os estaduais. A segunda questão é que, querendo ou não, nós podemos ter uma vertente, que isso é uma invasão de competência, porque está entrando na organização da administração pública. E podemos ter uma outra visão que simplesmente está dizendo para entrar em um cadastro, mas, ao mesmo tempo, tem a determinação de comunicar à delegacia de polícia. Evidentemente que o projeto tem seu mérito. E o mérito é exatamente ver se as pessoas que estão sendo atendidas não têm alguém que está fugindo da lei. Seja um criminoso, etc., etc. Então, é um tema absolutamente pertinente, mas polêmico, tanto no mérito quanto na constitucionalidade. Então, eu, em homenagem ao deputado Carlinho do BNH, eu votaria pela constitucionalidade, mas com emenda, restringindo as unidades de saúde de competência do Estado do Rio de Janeiro. Tem discussão? Só para discutir rapidamente. Deputado Vinkes. Não concordo. O deputado Luiz Paulo levantou duas questões relevantes. Essa daí de restringir ao estadual, eu acho que conserta esse assunto. E o outro, o deputado Della Rolli já conversava comigo antes, a gente pode emendar no plenário para garantir a não exposição. Mas isso não é de constitucionalidade, é de acerto. Então, eu acompanharia essa ideia, a nova versão do relatório do deputado Della Rolli, com a emenda do Luiz Paulo restringindo aos estaduais. Bem, eu vou discutir também, fazer uma defesa. Eu só estou deixando claro que, nesse sentido, os votos, caiu o acolhimento do recurso. Perfeito. É a constitucionalidade. Se é a constitucionalidade pura ou com emenda. Só isso. Na realidade, também vou me filiar, parabenizar o deputado Carlinhos BNH pela iniciativa e também pelo altruísmo do deputado Guilherme Della Rolli, relator, em proceder à mudança do parecer. Me parece, conhecendo o mandato do deputado Carlinhos BNH, que o intuito, como bom policial que é, é legislar sobre segurança pública, garantindo que marginais que, porventura, adentrem em nosocômios no estado do Rio de Janeiro possam ser previamente identificados e, uma vez identificados, possam ser capturados. Eu vou adentrar numa questão, por óbvio que nós não temos competência, por exemplo, para alterar qualquer questão relacionada à organização nem do próprio estado do Rio de Janeiro, se é competência do poder executivo. A gente, por óbvio, também não tem competência para alterar e fazer imposições à organização administrativa das prefeituras que integram o estado do Rio de Janeiro. Mas, sobre o manto, sobre o manto da segurança pública, ou do meio ambiente, ou de qualquer área temática que nós tenhamos competências para legislar, a gente pode legislar, sim, salvo o melhor juízo, no sentido de adotar posturas, condutas, critérios que sejam, passem a ser respeitados obrigatoriamente por entidades privadas, por prefeituras, por hospitais federais no Rio de Janeiro, inclusive. A gente não está legislando sobre organização, a gente não está legislando, está dizendo que, no âmbito do território do Rio de Janeiro, em matéria de segurança pública, há um protocolo a ser seguido, que é o protocolo que foi definido em lei. Presidente, e é o princípio da prevenção. É o princípio da prevenção. Não é da organização do estado, é uma medida preventiva. Na verdade, eu estou fazendo isso para proteger a nossa capacidade de legislar, porque a gente fica de muito mãos atadas, porque a gente pode legislar e não pode adentrar a prefeitura. A gente não pode ir em temas federais que são concorrentes, porque é uma enxurrada de ações de inconstitucionalidade contra o que legislamos. Daqui a pouco a gente está limitado a alterar o calendário, falar eventualmente, uma vez por ano, sobre o orçamento do estado, da honraria, medalha tiradentes e fim de papo. Então, quero me filiar nessa corrente, mas desde já antecipando que o meu voto também será por acatar o recurso, com a mudança de parecer, me filiando pela constitucionalidade, mas nesse caso especial, faria o meu voto pela constitucionalidade, levaria o projeto a plenário, receberia uma rodada de emendas dos deputados e voltaria para a CCJ para a análise do texto final. Deputado Carlinhos Benegar. Presidente, agradecer primeiramente ao deputado Delarone pelo entendimento aí no projeto, a todos os pares aqui, a vossa excelência também, sempre com muita sabedoria, deputado Luiz Paulo, com muita sabedoria, e esse fato, presidente, até colocar um fato que aconteceu essa semana, que é bom lembrar aqui, passei por um fato desse, em casa aí recebi uma ligação do pessoal numa UPA 24 horas, todo mundo no desespero danado, presidente, que deu entrada na UPA, um elemento que tinha cometido nove homicídios, a família do elemento, que chegou em cima da enfermeira e falou assim, ó, ele é procurado da justiça, a gente tem medo dele, mas eu precisava que vocês chamassem a polícia aqui para prender eles. E uma enfermeira mandou uma mensagem para o meu telefone, e eu peguei essa mensagem, liguei para o comandante, para o secretário de polícia, né, e o secretário de polícia pegou e ligou para o batalhão e mandou lá, e aí o elemento foi preso na unidade, procurado pela justiça, ia ser atendido porque passou mal, a pressão dele subiu, ia ser atendido, ia sair novamente para matar mais pessoas e continuar fazendo o mal. Então, esse projeto é um projeto muito importante, quando a gente fala de que cabe ao executivo, né, legislar sobre segurança pública, isso é uma exceção, a regra, a gente não pode entender sempre que tratar uma exceção como regra, fazer lei é que cabe a gente, que é do legislativo, não é verdade? E esse fato aqui acontecendo isso, vai fazer com que dê mais segurança, segurança, não só os funcionários que trabalham na saúde, mas também as pessoas que precisam usar a rede pública de saúde. É importante lembrar aqui também que na própria lei diz, aqui no projeto de lei, ele fala no âmbito estadual, ele não menciona o municipal aqui, mas menciona o estadual no âmbito estadual. Então, a gente está colocando aqui realmente na rede pública do Estado de Saúde. Então, isso é... Me permite uma parte, deputado Cali? Sim, sim. Na verdade, concordo e vejo que todos aqui, independente da cor partidária, a gente concorda com a ideia de vossa excelência. Sim, sim, sim. Na realidade, a grande dúvida, que talvez seja o tema de debate de forma, de debate de constitucionalidade, é se o projeto de vossa excelência, ele afetaria não só as unidades da rede estadual, ou as privadas também, e as municipais também. Essa é a grande discussão que se concentra agora. E aí, me permito, que sei que o deputado Luz Paulo vai usar a palavra, mas usar aqui, só por amor ao debate, deputado Luz Paulo, quando a gente estabelece que nos elevadores, no âmbito do território do Estado do Rio de Janeiro, tenha que haver plaquinhas dizendo que a importunação sexual, a pedofilia é crime, ou então que verifique que o elevador está no andar, no elevador das repartições públicas municipais, na prefeitura, ela também tem que se sujeitar a este regramento estadual, do parlamento estadual, e colocar, afixar nos seus elevadores, enquanto repartição pública, esse mandamento. E aí não estamos adentrando na organização municipal, afetando a competência municipal, nada disso, mas criando regras que valem para o território do Rio de Janeiro. É esse ponto que era discutir, mas se uma excelência abre mão e estabelece que vai ser somente para as unidades estaduais, a discussão cai por terra, a gente dá o parecer pela constitucionalidade com emendas e deixa claro esse aspecto. É isso. Deputado Luiz Paulo. Presidente, primeiro, fiquei aqui feliz que a vossa excelência, ao ser pré-candidato, também mudou o patamar. Há muito tempo que eu não ouvi a palavra nosocônia. Nosocônia. Você, irmão, tirou do bolso do culete. Bom, é que o projeto, deputado Carlinho do BNH, ele não fala que é para o estado do Rio de Janeiro. Ele, lá no seu artigo primeiro, ele diz, as instituições básicas de saúde, babababababam, deverão renascar. Aí vai dizer o seguinte, No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito do Estado, estão os hospitais, os nosocômios da União, os do Estado e dos municípios. É só para dizer que não está no texto. Posso fazer um encaminhamento para a vossa excelência? Então, eu estou mantendo o meu voto, constitucionalidade, com emenda modificativa. Esse encaminhamento que eu vou fazer para a vossa excelência, já que o próprio autor não embarcou nessa discussão mais profunda, então vamos deixar esse debate sobre efeito da territorialidade para um outro momento e aí a gente aqui avança com o parecer do deputado Luiz Paulo pela constitucionalidade com emendas, deixando ali o texto claro e facilitando, inclusive, a ida para o plenário. Pode ser, deputado Delaroli? Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, primeiro, o acolhimento do recurso, permaneçam como estão, aprovado o recurso, foi acolhido. Já votando o novo parecer, conforme sugestão do deputado Luiz Paulo, novo parecer pela constitucionalidade com emendas, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item número 1 da pauta, projeto de relatoria, deputado Delaroli. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputada Élica Taquimoto. Peço, presidente, para retirar de pauta 3, 4, 5 e 6, por favor. Retirada de pauta, pedido da relatoria, o projeto 3, 4 e 5 e 6 da pauta. Eu também, antes de anunciar, peço também a retirada de pauta como autor do projeto, o projeto item 1 da pauta. Peço a retirada de pauta para depois dialogar ali com o gabinete deputado Delaroli. Se a gente pode fazer um parecer, conversei ontem com os autores das emendas, se a gente pode avançar futuramente para um parecer, acatando a emenda, de repente uma subemenda à emenda apresentada, enfim, estabelecer um novo diálogo. Por isso, peço a retirada também do item 1 da pauta. Fiquei feliz com a decisão da deputada Élica Taquimoto, porque eu verifiquei que existe outra constitucionalidade aqui na casa, constitucionalidade partidária. Ela reviou o conselho no item 3 da pauta. Por isso que eu ia pedir para retirada. Presidente, eu também gostaria de pedir a retirada de pauta do item 12, por favor. A retirada, deputado Fred. Passo então ao item... Desculpa, deputado... Presidente, não é rapidinho, é para a deputada Élica Taquimoto, vossa excelência pedir a retirada desses do nosso companheiro Andrezinho Siciliano. 1, 3, 4, 5, 6 e 12. Quando vossa excelência for analisar o 4, veja a possibilidade de modificar uma lei já existente, que é a lei número 7122 de 2015, sobre eficiência energética... Veja bem, não é para dizer que é, a ideia não é invalidar o projeto, é modificar a lei que já fala isso, mas o deputado Andrezinho especifica com muito mais detalhe. Já está sendo considerado, deputado. Obrigado. Obrigado você, deputado. Presidente, posso dar uma sugestão... Deputado Luiz Paulo. ...dar uma sugestão à deputada Élica Taquimoto. No projeto 6, que vossa excelência retirou, da deputada Marina, tem, a senhora deu pela constitucionalidade e tem pela anexação a um projeto de outro autor, que é a mulher durante o climatério e o pós-climatério. Talvez, talvez, se a senhora fizesse uma emenda e considerasse que o homem entra na andropausa, o projeto seria diferenciado. Entendi. E os homens que estão aqui, por exemplo, já estão na faixa etária todos, sem exceção, talvez o Fred Pacheco não, com mais de 45 anos. Estou no limite. As testosteronas estão em declínio. Compreendido, deputado. Deputada Élica, também, uma sugestão apenas, deputada, é observar que está em vigor a lei nº 9.249, de abril de 2021, então talvez seja até um caso de prejudicabilidade. Está considerado. Obrigada. Presidente, queria só dar uma informação técnica ao deputado Luiz Paulo, preocupado com a testosterona, que há uma situação muito... Eu tenho que me preocupar com a testosterona mesmo, Robinho. Eu sei, mas é uma questão que pode... inclusive ajudá-lo. A ele e a todos nós. Ainda bem, né? Que é a reposição da testosterona. É uma situação simples, idolor, barata. Eu quero dizer que eu mesmo pratico isso há muitos anos. Pois é, deputado Carlos. E fico muito feliz com essa situação. A gente não está falando dos beneficiados com volume de recursos. Ele está falando da população masculina, que nem sabe que existe reposição hormonal. Ele está falando... Por isso que eu estou informando aqui, essa brilhante CCJ, desse recurso. Vossa Excelência, é muito feliz de saber que Vossa Excelência, além de canabidiol, usa esteroides anabolizantes. Mas isso é anabolizante? Daqui a pouco o Carlos Mink vai ficar igualzinho o Paul Bell, lá no plenário. Imagina. Desconcordo. Bem, passo então ao item 2, retirados os projetos anunciados de pauta, quais sejam 1, 3, 4, 5, 6 e 12. Passo ao item 2 da pauta, projeto de relatoria do deputado doutor Serginho, aos quais eu vou cantar o parecer. Projeto de lei 3.024, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Auxiliar de Serviços Gerais, na forma que menciona. O parecer, deputado doutor Serginho, é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 7 da pauta, projeto de lei 2093, de 2023, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que declara como patrimônio histórico, cultural e artístico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, o estádio Olímpico Nilton Santos. O parecer é pela juridicidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 9 da pauta, projeto de lei 3012, de 2024, de autoria da deputada Élica Taquimoto, que declara a FOCUS, companhia de dança, como patrimônio histórico, cultural e artístico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 10 da pauta, projeto de lei 3561, de 2024, de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a divulgação da política de controle da natalidade de cães e gatos, de acordo com a Lei Federal 13.426, de 2017. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 11 da pauta, projeto de lei 3628, de 2024, de autoria do deputado Brazão, que altera o alexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual de combate ao início do vício de crianças e adolescentes em drogas, e da outras providências. O parecer é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Presente, questão de ordem. Deputado Carlos Benegar. Queria ver com o deputado Fred Pachigo, que tem o projeto número 12 da pauta, se tem alguma coisa que a gente possa ajustar, que possa proceder à votação deles, e, de repente, algum ajuste que a gente pode chegar no consenso aqui e fazer, e manter ele na pauta? Deputado Fred Pachigo. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, deputado. Durante essa semana, ajustar as emendas, que tem algumas questões que a gente pode debater. E aí, com um ajuste já pedindo ao presidente... A gente traz como primeiro da pauta. Traz como primeiro da pauta da quarta. Da próxima semana. Aí o gabinete de vossa excelência alinha com o do relator. Então, mais cuidado, aí a gente acerta e a gente volta para a pauta na próxima semana. É o meu compromisso, está bem? Obrigado, deputado. Pode ser, deputado Carlinhos? Pode ser, pode ser. 13º da pauta, projeto de lei 2055 de 23, de autoridade do deputado Márcio Canella, que altera a lei 4.812, de 10 de julho de 2006, para criar o programa Praia para Todos, com o objetivo de garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas praias marítimas urbanas do estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela juridicidade com emendas. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Bloco de projetos de relatoria do deputado Luiz Paulo. 14º da pauta, PL 5338, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a destinação do lodo proveniente do tratamento de esgoto no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para aparecer, deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 5338, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha, dispõe sobre a destinação do lodo proveniente do tratamento de esgoto no estado do Rio de Janeiro. O meu parecer foi pela constitucionalidade com emendas, suprimindo os parágrafos terceiro e quarto. Parágrafo, desculpe, parágrafo não, os artigos terceiro e quarto do projeto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Eu queria rapidamente. Para discutir, deputado Carlos Domingue. Queria rapidamente falar, apoiando o parecer do Luiz Paulo, que suprimeu três e quatro, não é, Luiz Paulo? Isso. E apoiando o projeto da deputada Marta, dizer que a gente acompanha isso há algum tempo, viu, deputado Amorim? Lá atrás, a gente acompanhou, por exemplo, a estação de tratamento da Penha. Inacreditável. Eles não sabiam o que fazer com o lodo, mandavam de volta para a Penha de Guanabara. Então, era uma situação cara, tratava o esgoto, o resultante era um lodo. Devolvia. E não sabendo o que fazer, jogavam de volta na Bahia. Então, é oportuno esse projeto, que tenta estabelecer o que fazer com esse lodo. Sendo que uma parte dele, se não estiver contaminado com metal pesado, é um material orgânico que, sim, pode ser utilizado como adubo. Então, é realmente interessante o projeto da Marta Rocha. As técnicas que eu fui visitar na década de 90, de despoluição da Bahia de Boston, Bahia de Boston, era exatamente tratar o esgoto já tratado. Em segunda, tinha uma usina de reclicagem para transformar esse lodo já tratado em adubo orgânico. Essa é uma tecnologia desde a década de 90. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado 15 da pauta. Projeto de lei número 631 de 23, de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai, que cria o programa Trilhas Acessíveis, que garante a disponibilização de cadeiras Juliette em todos os parques e ou unidades de conservação do Estado, tem um S a mais, do Rio de Janeiro, que tenham trilha ou montanhas, para parecer, deputado de Paulo. Parecer é pela constitucionalidade com emenda, estou suprimindo o artigo 4º do projeto de lei, que diz que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão, que a gente já combinou aqui que não carece de botar em projeto de lei. Então, constitucionalidade com emenda supressiva, o artigo 4º. Deputado Luiz Paulo, eu acho que há um erro aí do Estado do Rio de Janeiro, se a V. Exª puder... Não, não, a gente corrige aí o erro do S também. Está em Estado. Tem discussão. Na emenda a gente corrige o S. Vai discutir, deputado Mink. Estou acabando de comer um pão de queijo, é de V. Exª também. Está bom, está morninho. Não, eu estava verificando aqui, deputado Luiz Paulo, A gente tem um PL 241, de 23, que é meu e do deputado Jari, cria o sistema estadual de trilhas. Foi aprovado na última CCJ. Ele tem um artigo 3º, que diz assegurar o usufruto de trilhas para, em qualquer época do ano, por pessoas de qualquer condição física ou social. Em tese, não menciona especificamente a questão dos cadeirantes, mas cria um sistema de trilhas e tenta garantir o acesso. Eu pergunto se esse projeto, que é específico para cadeirante, não poderia ser uma modificação positiva e uma créscima lei geral sobre trilha, que já prevê o acesso em toda época a todas as pessoas. Mas não faço cavalo de batalha. Se o deputado Luiz Paulo achar que é específico e diferente, também concordo, porque é claro que é útil o projeto. Olha só, duas questões. A primeira é que o projeto do Ottoni de Paula Pai, ele propõe que o Estado disponibilize uma cadeira Juliette, o que não faz parte do projeto original. Se a gente modificar o seu projeto, eu estaria aqui mexendo, desde a emenda até os artigos. E como eu não posso, infelizmente, negociar isso com o deputado Ottoni de Paula Pai, a não ser que eu vá para um centro de mesa e ele possa incorporar e a gente conversar com ele, eu não tenho como mexer, não, amigo. Vamos manter, eu concordo, vamos avançar. Até em homenagem ao deputado. É, boa decisão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. 16 da pauta, projeto de lei 1182 de 23, de autoria do deputado Renato Machado, altera a lei 8.373, de 10 de abril de 2019, que fica autorizado o Poder Executivo a criar programa horta na escola e dá outras providências para aparecer a deputada Luiz Paulo. O projeto recebeu o parecer de legalidade com emenda, suprimindo o artigo 6. A mesma história, as despesas de execução, ele sai da série. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Projeto 17 da pauta, projeto de lei 2893 de 24, de autoria do deputado Atila Nunes, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a Associação Segocan Karate do Brasil. Para aparecer, deputado Guilherme Delarone. Pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 18 da pauta, projeto de lei 1834 de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre isenção de pedágio para pessoas portadoras de necessidades especiais, já aqui ratificando, obviamente, o texto. Portadoras de doenças crônicas graves e degenerativas, bem como portadoras de transtorno de espectro autista e síndrome de Down, que necessitem de tratamento de saúde e terapêutico fora do seu município e da outras providências. Para aparecer, deputada Erika Takimoto. Constitucionalidade com emendas, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Olha só. Deputado Luiz Paulo. Em discussão. Dois aspectos. O primeiro, não deixar eu dizer que eu deixei passar sem esse comentário. Sempre que a gente mexe com isenção, em tese, haveria necessidade de se levantar o impacto. Nesse caso, trata-se de uma concessão em que a LRF não legisla sobre concessão. Nas concessões, os impactos tarifários serão sempre avaliados e medidos quando você faz a revisão quinquenal ou a cada cinco anos. Então, sobre esse aspecto, a constitucionalidade pode ser assentada, ainda mais se tratando de pessoas com necessidades especiais. O segundo aspecto é que dispõe sobre a injeção de pedágio para pessoas que possuem necessidades especiais, fora do seu município. O artigo primeiro diz as empresas concessionárias de pedágio do Estado do Rio de Janeiro. Aí é que reza a minha discordância. No Estado do Rio de Janeiro tem rodovia pedagiada federal e pedagiada municipal. As BRs que têm pedágio são federais e a linha amarela é municipal. Então, não é empresa concessionária de pedágio sob a responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro. E é claro que tem que ser no Estado do Rio de Janeiro sob a responsabilidade. Não no Estado sob a responsabilidade. Tem que ser as concessões estaduais. Era a minha retificação de voto. Está certo. Presidente, respondendo aqui com o Luiz Paulo, a gente pode, então, pensar em incluir isso, ter essa previsão nas próximas concessões estaduais. Resolve. Mas tem que dizer que é estadual. É isso que eu estou querendo reafirmar. Presidente, o que eu estou dizendo é limitação territorial, não é isso? Não, limitação nossa de competência no âmbito estadual só. Entendeu? Eu acho que já contempla. Acho que a fala do deputado, se a V. Exª puder acatar a fala do deputado Luiz Paulo, limita só as concessões estaduais e não precisa nem entrar nem na nova, porque a nova... É, não precisa nem entrar na nova. Só diz que é para estadual. Não precisa nem dizer que são as novas, só as estaduais. Ok. De acordo. É, perfeito. Deputado Fred, rapidamente. E, obviamente, fazendo essas alterações de portador disso, portador daquilo. Obrigado. Eu queria... Antes que o deputado Fred me bata. até para uma questão, uma sugestão também na emenda, eu acredito que tem... A questão do portador, evidentemente, mas só para um esclarecimento. Necessidades especiais existem ainda. Por exemplo, uma pessoa grávida, ela tem necessidades especiais. Um idoso tem necessidades especiais. É só entender que público que a gente quer atingir. Então, se a gente quer, de fato, dar isenção para pessoas com necessidades especiais, não necessariamente são pessoas com deficiência. São pessoas que possuem necessidades especiais. E aqui, eu... Uma sugestão. Transtorno de espectro autista e síndrome de Down são pessoas com deficiência. Então, se você coloca já na emenda pessoas com deficiência, já abrange na sua totalidade tanto autista quanto pessoas com síndrome de Down e qualquer outra deficiência e também doenças crônicas graves, aí está correto. Então, eu incluiria pessoas com necessidades especiais, se for esse o intuito, e é isso importante definir, pessoas com deficiência, pessoas com doenças graves, degenerativas, etc. Ponto. Já fica enxuto e cabe... Se me permite uma parte, a minha redundância em relação à pessoa com espectro autista e à síndrome de Down, é porque entendo perfeitamente que já estão no rol das pessoas com deficiência, mas acaba no cúmpar-se da lei dando um duplo ônus àquela pessoa. Entendi. Primeiro de provar que as pessoas com autismo estão no rol das pessoas com deficiência, depois provar que existe uma lei, aí são duas leis para fazer valer. Então, a redundância no texto é nesse sentido, já que foi uma reforma recente Perfeito. Também não há... Deputado Luiz Paulo. Presidente, olha só, eu dei aqui o voto, visto a intenção e contrariando até a jurisprudência da CGJ, que isso vai abranger os autistas, a síndrome de Down, etc. E não as pessoas de terceira idade. Eu sou da terceira idade, eu vou ter isenção de pedágio? A gente retira a necessidade especial. Não, não é isso. Porque aí não para a dúvida. Porque pode ter, a verdade é essa, o idoso tem necessidades especiais. Então, pode se considerar. Por isso que eu fiz essa referência, se a intenção é essa, precisa ficar claro. Você não tem que retirar a necessidade de especiais. O idoso na Constituição tem direito a gratuidade no transporte público, não no privado. Então, o ideal seria retirar a intenção. Tira a necessidade especiais. Tá. Mantenha a pessoa com autismo. Mantenha, como o presidente mencionou. Apesar da redundância, retira a necessidade especiais. Perfeito. Agora, pessoas com deficiência também entram? Então, precisa colocar pessoas com deficiência e aí absorve a redundância. Aí só faz a redundância. Faz a redundância do autismo. Inclusive, com autismo. ressaltando o autismo. E põe nas estaduais, na história do Lisboa. E limita as estaduais. A redonda é tudo. Agradeço o empenho de todos aí. Força, tarefa. Obrigado, Gabriela. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 19 da pauta. Aprovado. Isso, isso. Aparecer com as emendas, com a personalidade, com as emendas. com essa reforma ampla que foi feita a diversas mãos. Inclusive, quero dizer que eu gostei daquela história do cúmpras, porque realmente, nesse caso, o que a bunda não prejudica lhe ajuda em cima. É, cumpra-se do mundo. Vai dar trabalho para a vossa excelência. Projeto de lei 2786, de 20, ao 19 da pauta. De autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a criação do programa de proteção e conservação das nascentes de água. Para aparecer, deputada... Deputado Delaroli. Não, deputada Erika Takimoto. Constitucionalidade com emenda, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 20 da pauta, o PL 5939, de 22, de autoria do deputado Flávio Serafini, que instituiu o polo agroecológico e de produção orgânica na região serrana do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer, deputada Erika Takimoto. Aparecer condicionalidade com emenda. Eu, em discussão, eu não sei nem quem é o autor da lei, mas... Não, não, o da eventual prejudicabilidade. Existe uma lei a 8.625, que já é lei, 8.625, de 19, que a emenda dessa lei é, dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento rural sustentável de agroecologia e produção orgânica no estado do Rio de Janeiro. e aí eu peço aí aos mais entendidos do assunto, me refiro diretamente ao deputado Mink, que possa, e a deputada Erika, obviamente, relatora, que possam ver se há algum conflito para que a gente não chegue lá no plenário e aí alguém suscitar, olha, CCJ... Tira de pauta e coteja. Vossa excelência está falando do 20? Estou falando do 20. A deputada Erika deu o parecer pela condicionalidade com emenda. Aparecer correto. a questão é que eu estou suscitando aqui uma eventual prejudicabilidade em razão da 8.625, uma lei estadual de 18 de novembro. Ela está citando na emenda. A emenda dela cita. É. É, o próprio Flávio Serafini, o próprio deputado Flávio. É, o próprio projeto cita a lei. Ela está vinculando no parágrafo 2º do artigo 1º. É, está bom assim. Perfeito. Em discussão, então, o parecer original deputada Erika pela... pela constitucionalidade com emenda. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo, então, ao 21 da pauta. Projeto de lei número 1751 de 23, de autoria da deputada Dani Balbi, que autoriza o governo do estado a criar o programa Pontos de Inovação Sustentável. Aparecer, deputada Erika Taquimoto. Constitucionalidade com emenda. Emendas. Emendas. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, 22 da pauta. Projeto de lei 1773 de 23, de autoria dos deputados Yuri e Marina do MST, que institui a política estadual de incentivo à geração de energia renovável por produtores rurais. Para aparecer, deputada Erika Taquimoto. Constitucionalidade com emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 23 da pauta. Projeto de lei número 1817 de 23, de autoria da deputada Zeidan, que altera a lei 10.060 de 10 de novembro de 86, que institui o Fundo Especial de Controle Ambiental, FECAM, destinando recursos para pesquisas da cadeia produtiva do hidrogênio verde no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Erika Taquimoto. Juridicidade com emenda. Em discussão. Eu quero discutir isso. Para discutir, deputado Carlos Mink, e na sequência, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu acho o projeto bom. O FECAM já cobre, obviamente, as energias renováveis, etc. Essa é específica para uma, que é o hidrogênio verde. Só que determina 10%. Ora, 10% do valor do FECAM é uma enormidade. Por que 10%? Eu acho que deveria determinar que houvesse prioridade nos projetos do FECAM, mas eu não concordo com esse 10%. Tem tantas outras coisas necessárias. 10% é um percentual muito alto. A gente está falando de 600 milhões, 700 milhões. Então, eu não concordaria com o percentual. Eu concordaria, sim, que houvesse uma prioridade para o hidrogênio verde, que é uma energia promissora muito importante. É o fundo do fundo, não é? Presidente. Deputado Luiz Paulo. Na mesma linha do deputado Carlos Mink, eu vou acompanhar a juridicidade com uma subemenda em emenda. O Fundo Estadual de Controle Ambiental FECAM destinará recursos para financiar as pesquisas, etc. Perfeito. Eu não estou botando valor nenhum. Destinará recursos. Essa é a subemenda tirando 10%. Perfeito. 10% que é... De acordo. Você vai bloquear um valor que, de repente, não tem nem pesquisa nessas votações. Deputada Erika, pode ser? Perfeito, de acordo. Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, em votação, o parecer consensual aí, aprovado em consenso, em votação, senhores que aprovam permaneção como estão, aprovado. 24 da pauta. Projeto de lei número 2000 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que cria o programa de incentivo a atores, teatro e de dramaturgia negra. Lei Léa Garcia, para aparecer a deputada Erika Taquimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneção como estão, aprovado. 24 da pauta, 25 da pauta. Projeto de lei 2449 de 23, de autoria do deputado Andrézinho Siciliano, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro, o restaurante Nova Capela, situado na Lapa, município do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputada Erika Taquimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Deputado Andrézinho Siciliano, jamais passou na porta do novo capela. Isso é coisa do nosso presidente André Siliano. Quem frequentava muito era o pai. Eu queria acrescentar aqui uma emenda dizendo para não tirar do cardápio aquele cabritinho. Clássico. Porque já houve ameaça uma vez, eu fui um dos que me insurgiu e o cabritinho voltou. E de preferência que mantenha o horário alargado de funcionamento. Sobretudo. Deputado Amorim, dá para notar que o deputado Carlos Mink dirige a libido dele para oralidade, como come. E os bichinhos, come os bichinhos. Cabritinho. Os índios também comem bichinhos. Eu sei disso. Ontem mesmo no nosso almoço, eu vi duas, estava sentado ao lado de duas deputadas que adotaram a minha tática. Punha a carne assim, muito agrião em cima para disfarçar. A deputada Lucinha que aguentou que o deputado Luiz Paulo só comeu rúcula ontem. O deputado Luiz Paulo veio no rodízio de rúcula. Capim da melhor qualidade, né? Bem, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneceram como estão, aprovado. 26 da pauta. Projeto de lei 2909 de 24 de autoria do deputado Elton Cristo, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, instituindo o dia do contador eleitoral. Para aparecer, deputada Élica Taquimosa, Juridicidade com emenda. Em discussão. Eu me formei nos idos de 64 em técnico de contabilidade. Apareceu a profissão de contador. Agora, de contador na eleitoral, quem faz a contabilidade eleitoral é o computador, porra. Eu vou pedir aí, o senhor pode me dar vista nesse processo. Eu também quero vista, porque, na verdade, deputado Luiz Paulo, já existe o dia no nosso calendário, já existe o dia do contador. Mas o que é o conceito de contador eleitoral? Eu já fui contador eleitoral, então, lá em Seropédia. A votação é eletrônica? Eu não era adolescente. Contei voto. Não, na verdade, é o seguinte. Mas não tem mais a votação é eletrônica. Eu contei voto no papel. Mas a votação é eletrônica, contador eleitoral. É o contador. Luiz Paulo, deputado. É o contador. Que funciona na eleição. Que funciona na eleição. Mas não é o contador. A profissão não é contador eleitoral. É quem faz a contabilidade da campanha. Eu sei, querido, mas a contabilidade da campanha é feita pelo contador. Se a gente pegar a legislação eleitoral, você precisa ter um advogado e um contador. Aí, como dizia, as pessoas falam, quem é o advogado eleitoral? Aí vem quem é o contador eleitoral. Mas é a rigor dessa profissão. Se me permite uma parte, já está certa. Eu não estou pedindo vista, não. Na verdade, é o seguinte, é o advogado criminalista, é o advogado eleitoralista. É a especialidade da especialidade da profissão. Mas, no fundo, você comemora o dia do advogado. Verdade. Se não, se não, olha na minha profissão. Eu sou engenheiro civil. Se a gente for engenheiro civil, calculista estrutural, engenheiro civil e mecânica do solo, engenheiro civil e grande estrutura, engenheiro civil e construção civil. Está compreendo. É indefinido. E, de verdade, em determinadas carreiras, como engenharia, direito e medicina, tem as especialidades que se confundem, muitas vezes, com a própria carreira. Mas, no caso do contador, é o contador que atua nas empresas com capital até tanto, nas pequenas e meias. Na minha preocupação, é que a gente vai firmar jurisprudência. Eu vou pedir vista. Eu vou aqui propor na próxima o dia do advogado tributarista. Por que não? É, o dia do professor de física. É, sim. Não, depende da física. Só pode ser da física nuclear. Pode ser do dia do professor. Vamos pedir vista para tentar criar algum protocolo disso. Senão vai ser um tal de aumentar o volume de leis, alterando o calendário com as especialidades das especialidades que não está no GB. Vamos pedir vista. Eu vou pedir vista, então, compartilhar, deputado Luiz Paulo. Retirada aí com vista. Para a gente, depois, dar mais trabalho à deputada Élica. 27 da pauta. Projeto de lei 2946 de 24, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o alexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual de combate às enchentes. Para aparecer, deputado Élica Taquimoto. Juridicidade com emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 28 da pauta. Projeto de lei 3250 de 24, de autoria da deputada Verônica Lima, que institui o programa de incentivo à cultura da dança do passinho. Para aparecer, deputada Verônica Lima. Deputada Élica. Élica Taquimoto. Sei lá, mas é que na minha memória aqui, eu me lembro que a gente tem discutido muito isso, o projeto da deputada Dani Monteiro, ela introduziu esse tema aqui. Não sei se... Eu não sei se ela legislou. Você verificou? Era questão de calendário. Também, também. Só que eu me lembrei muito. Foi a primeira vez que eu também contado com o passinho. E eu me lembro que era a Dani e a Mônica, deputada Mônica. Presidente, parecer constitucionalidade com a emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 29 da pauta. Projeto de lei 3348 de 24 de autoria do deputado André Zin Siciliano, que dispõe sobre a criação do programa Oficinas de Reciclagem de Papel no âmbito das Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Para aparecer, deputada Elica Takimoto. Constitucionalidade com a emenda, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 30 da pauta. Projeto de lei 2405 de 23 de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.386 de 29 de abril de 2019 para autorizar, mediante recomendação médica, a mudança de lotação aos policiais civis e militares por traumas funcionais decorrentes de sua participação em conflitos armados, onde haja policiais gravemente feridos ou fatalmente vitimados na forma que menciona. Parecer do deputado Vinícius Cozolino é pela constitucionalidade com emendas. Havia um pedido de vista do deputado Carlos Mink na 13ª reunião ordinária agora de 24, em discussão, para discutir o deputado Carlos Mink. Não, na verdade, nós fizemos uma proposta para o deputado Cozolino que ele incorporou. Então, a gente devolveu sem voto que o relator acatou a nossa sugestão de mencionar uma lei que trata do mesmo tema. Ele mencionou, está aqui, observadas as disposições da lei número tal de julho de 20. Então, a gente retirou que a sugestão foi acatada. Retirou, quer dizer, devolvemos sem voto, porque a sugestão foi incorporada. Está vendo? Estou vendo, estou vendo. Na verdade, tem... Eu lembro dessa discussão. Tem uma lei de 29 de abril de 2019 de autoria dos ora-deputados Flávio Bolsonaro e da deputada Marta Rocha que instituiu um programa de apoio, acompanhamento psicológico. Também há referência a uma lei... Essa é a de 19. Também há referência a uma lei de 2020. É essa. É um projeto de lei, na verdade. Não, é lei. É lei. A de julho de 2020 é lei. É lei 8928. Assim, na verdade, eu considero... Estou discutindo a matéria, tá? Eu considero meritório, até aproveito a presença do deputado Delarole, deputado Carlinhos BNH aqui, claro que é meritório essa questão do cuidado com os policiais, civis e militares que sofreram trauma funcional. Mas a questão é que a gente acaba autorizando algo que já é autorizado e já é de competência do Poder Executivo. Se fosse uma lei impositiva, mas autoriza a fazer mediante recomendação médica, na verdade, a lei original cria um programa amplo de apoio psicológico e tal. Mas essa, especificamente, autoriza mudar de batalhão quando os... quando houver trauma, entendeu, deputado Mink? Presidente, e agora, o que a gente resolveu na CCJ em relação às leis autorizativas? A gente criou uma jurisprudência nossa. Dizendo que seriam indicações legislativas quando se trata de indicar algo daquilo que o próprio Poder Executivo já pode fazer. Então, é o caso. Eu acho que é o caso. É o caso, presidente. Olha só, eu queria dar uma sugestão. No parágrafo, primeiro, se fala no programa. E no artigo 1º, contrariando a regra, fica o Poder Executivo autorizado. Tira isso. Não entende, em vez de ser fica o Poder Executivo autorizado, cria o programa na mesma redação. Mas, deputado Lúcio Paulo, criando o programa, na verdade, vai haver uma prejudicabilidade em razão da 8.386, a lei da deputada Marta Rocha com o deputado Flávio Serafili. O programa já existe. Na verdade, está fazendo um bacalhau em cima de um programa que já existe, com todo carinho. a gente tira a palavra programa do parágrafo 1º. Eu acho que seria mais justo indicação dentro da jurisprudência da CCJ. A lei autorizativa? A lei que está sendo... A lei é instituir um programa, na verdade. Então, se é um programa, você não precisa autorizar. Aí fala que... Fica o Poder Executivo autorizado a instituir... Aí, por aí vai. No artigo 1º, a lei fala isso. Fica o Poder Executivo autorizado. Ah, isso aqui agora? No programa lá, instituído pelo deputado Flávio Bolsonaro e deputada Marta Rocha. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir em hospitais sob sua gestão Pois é. Já está autorizado. É, já está autorizado. Na verdade, ele quer manter ali, e é legítimo, é justo, manter a paternidade ali da ideia, mas autorizar o Poder Executivo a fazer o que ele próprio pode fazer e regular... E que já está numa lei que já autorizou isso. E já consta numa lei que já autorizou, já tem o problema autorizando. Eu apresento o voto em separado pela indicação... Eu acompanho o voto de vossa excelência. Indicação simples, ou legislativa. Indicação simples, porque não precisa de lei, não precisa de mensagem. Então, voto pela indicação simples. Então, em votação, na verdade, tem o parecer original e o voto em separado, que pode se tornar o voto primário do deputado Mink. Então, vou colocar em votação, já que consta, embora o deputado Cosolino não esteja aqui votando, portanto, não contabilizarei o voto do deputado Cosolino, mas como há no processo dois pareceres, vou colocar em votação. Eu já antecipo o meu voto, voto acompanhando o voto em separado do deputado Mink, como vota a deputada Élica. Acompanhando o deputado Mink. Deputado Guilherme Della Arolla. Acompanho o deputado Mink. Deputado Luiz Paulo. Acompanho. Deputado Fred. Acompanho o deputado Mink. Deputado Carlinhos. Acompanho. Então, por unanimidade, prevaleceu o voto do deputado Mink. Eu não vou nem classificar como voto do relator do vencido, mas designava a excelência como o relator da matéria, porque não estava aqui votando o deputado Cosolino. Mas o relator já foi aprovado, é só para entregar o relator e transformar em indicação simples. É só para a excelência ser o redator do relatório. Então, passemos ao 31. Projeto de lei 28.11 de 23, de autoria do deputado Júlio Rocha, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência intelectual a ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo, público ou privado, acompanhado de cão ou gato de suporte emocional no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências denominada Lei Prince. Para parecer, deputado Cosolino, na verdade, o deputado Cosolino já proferiu o parecer, que é pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo. Em discussão. Está discutido, deputado Fred? Não, não. Eu estou... Está perfeito. Eu nunca vi gato. Nenhum vi gato. Esse é o suporte emocional em ambiente público. Até porque o gato não obedece, não guia, né? Mas, mais fácil, o gato é difícil. Ele é um insubordinado. Bem, em discussão. Não havendo o que ele é discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao 32 da pauta. Projeto de lei 1980 de 23, de autoria da deputada Élica Takimoto, que autoriza a administração pública do Estado do Rio de Janeiro a isentar doadora de leite humano do pagamento de passagem de retorno até a residência deste nos transportes coletivos intermunicipais no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer, acostado pelo doutor Serginho, é pela constitucionalidade concluindo... Desculpa, pela inconstitucionalidade concluindo pela transformação em indicação legislativa. Na realidade, eu vou colocar em discussão e vou discutir a matéria. Eu entendo a lógica e o propósito da deputada Élica ao apresentar o presente projeto, absolutamente meritório, mas, mais uma vez, vou fazer o papel aqui de defensor do protagonismo e das prerrogativas do deputado estadual legislar. na realidade, transformar em indicação legislativa me parece diminuir a nossa capacidade de legislar algo. A gente pode até discordar da matéria, dizer que não é justo, não é legítimo, ou partir para um caminho de que não temos competência, como foi o projeto anterior de minha autoria, limitar somente a questão relacionada direto ao governo, ao poder estadual, mas transformar em indicação não me parece que seja algo que o Poder Executivo possa fazer deliberadamente, mas sim que dependa de uma lei impositiva. Então, nesse sentido, me proponho aqui a apresentar um voto divergente da inconstitucionalidade, um voto pela constitucionalidade e que a gente possa construir uma adequação aqui ao texto para que o projeto fique em conformidade com o que a gente vem aprovando. Deputado Luz Paulo, discussão. Na mesma linha de vossa excelência, eu daria a constitucionalidade com emenda. Isso. Em vez de ficar autorizado a administração pública, determina. Ou determina, deverá a administração pública e acabou. É isso. Se a administração pública não quiser, ela aventa o projeto. Perfeito. Perfeito. Pode ser dessa forma? Então, para acabar com essa história do autorizativo que a gente já... E outra coisa, se for o contrário, quem for o contrário, eu derrubo no plenário, peço a verificação, vote-contra. tu tira o deverá para poderá. Emende, o próprio Poder Executivo no seu controle também pode exercer o direito de veto e cabe a nós derrubarmos ou não o veto futuramente. Inclusive, o projeto não é para dar a isenção genérica, é para dar a passagem de retorno, quer dizer, uma coisa muito pontual e econômica. E quem comprove que é a doadora de lei. Tem que comprovar que foi a doadora passagem de retorno, quer dizer, isso é muito menos do que o valor do material que está sendo doado. Então, concordo com esse voto separado do deputado Rodrigo Amorim, valorizando o projeto da nossa combativa deputada Élica. Obrigada. Obrigada. Deputado Fred. Eu vi aqui, não dá para incluir a ida também, não? Só o retorno? Pode ser, com a emenda. É doadora essa ação, acho que não sei se incluir já na própria proposta, mas eu com certeza no plenário vou fazer essa sugestão. A gente pode fazer aqui. Se puder fazer aqui. Pode ser então pela constitucionalidade com a emenda. A proposta original de Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, é com a emenda, então a gente pode aprovar a constitucionalidade com a emenda. É só para entender. Quando ela fez o projeto, ela está supondo que a criança, essa é a primeira hipótese, saiu do seu lar e foi à casa da doadora de leite. Essa é uma hipótese. Aí, nesta hipótese, Vossa Excelência tem razão. Tem ida e tem volta. banco de leite. A segunda hipótese é que a doadora sai do seu local e vai doar o leite ou no hospital ou na casa de quem está recebendo a doação. Mas, de qualquer forma, tem ida e tem volta. Tem ida e volta. É pertinente a observação do Fred Pacheco. Faz sentido nas duas possibilidades. A gente ajeita isso com ida e volta na emenda. Emenda ioiô. Vai e volta. Vice-versa. Então, não havendo o que queira discutir, eu não vou nem colocar em votação como vencido, como vencedor, porque eu vou me designar, então, um novo relator e apresentar o voto pela constitucionalidade com emendas que acabou de ser discutido, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Acabamos os itens da pauta. Vossa Excelência... Não, tem 33. Ah, é. Verdade, verdade. Tem o doutor Serginho ainda. relator. Eu estou me antecipando. Faltam três. Já estava comemorando que a gente acabou muito cedo. Não tem reunião me meia, esqueço nada. Pois é. Projeto de lei 1643, é o 33 da pauta, tá? 33, 34, bloco, anexação. Ah, são os pareceres, doutor Serginho, bem lembrado aqui. Acho que a gente pode votar em bloco. Na verdade, o 33 e o 34 da pauta são pareceres pela anexação. Então, vou pedir licença ao plenário, autorização do plenário, para que aqueles que aprovam a votação em bloco do 33 e 34 são pareceres que versam sobre a anexação, permaneçam como estão, aprovado. Passo a votação em bloco do item 33 e 34 da pauta em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam a permaneção como estão, aprovado os dois pareceres pela anexação aos referidos projetos que são mencionados no parecer. Passo ao 35 da pauta, que é o último projeto da pauta, que tem o 36, não, o 35, né? Acaba no 35. Também de relatoria do deputado doutor Serginho, projeto de lei 350 de 23 de autoria do deputado Carlinhos Benegar, que torna obrigatório no governo do estado do Rio de Janeiro a inclusão de um setor de atendimento específico para casos de agressão contra a mulher nas unidades hospitalares da rede pública e estadual. O parecer do deputado doutor Serginho é pela prejudicabilidade, Carlinhos Benegar, em razão da lei 4.638 de 9 de novembro de 2005. Esse é o parecer, em discussão. Vai discutir, deputado Carlinhos Benegar? Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, o parecer pela prejudicabilidade. Permaneçam como estão, aprovada a prejudicabilidade. Então, agora sim, resolvido, com o tempo ainda do... Alguém queira fazer uso da palavra, pedir alguma inclusão. Mais uma vez aqui, firmo o compromisso da gente seguir em que pese o calendário eleitoral com as pautas das quartas-feiras. Deputado Luiz Paulo. Presidente, eu falei com a excelência plenária, falei hoje com o nosso Fernando Amorim. gostamos ou não, se eu trazer a pauta, a questão da alimentação dos funcionários, por quê? Porque, em tese, a mesa diretora está agindo sem a regulamentação em lei. O projeto foi a plenário, não recebeu o parecer de constitucionalidade, precisa receber aqui. e tem três emendas de minha autoria que excluem do auxílio os parlamentares. Então, compete a Constituição e Justiça, ele é constitucional, o projeto, não há dúvida nenhuma, se vai acatar as emendas ou não e devolver para o planário. Perfeito. Para trazer para a próxima... Fica um compromisso aqui não trazer o primeiro item que já foi comprometido com o deputado Carlinhos BNH, mas como uma questão de ordem importante, porque é uma matéria que suscitou essa questão que ele foi a plenário, mas não tinha recebido o parecer pela constitucionalidade, ainda carente do parecer pela constitucionalidade e aí a gente poder avançar, trazer como questão de ordem na próxima pauta esse projeto sobre as alimentações. Eu até falei ontem com o deputado BNH ontem conversei com o deputado BNH também sobre a matéria. Então, está aqui o firmado compromisso. Destacar a presença do querido Márcio Bruno, chefe de gabinete do nosso presidente, Rodrigo Bacelar. agradeço a presença de todos, todas as assessorias, TV Alerja, aqueles que nos assistem, todos os deputados presentes. Muito alviçareiro o convívio com vossas excelências. Muito obrigado. da parte que me toca. Está encerrada a sessão. Música 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 Música